Nós vamos acompanhar o resumo de informações sobre os casos de acidentes de trânsito, entre eles um motorista que fugiu sem prestar socorro depois de atingir um motociclista aqui na nossa região. Veja só. Um idoso de 72 anos morreu após sofrer um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia Cândido Portinari, na altura do quilômetro 451, próximo ao tribo de Igaçaba, distrito de Pedregulho. O acidente aconteceu na manhã deste domingo. Segundo informações obtidas no local, o motorista do carro teria dormido na direção e invadido a pista contrária. O condutor do caminhão disse que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o Fiat Uno com placa de Franca ficou completamente destruído. O passageiro, Solimar Antônio Eduardo da Silva, ficou preso nas ferragens, sendo socorrido pelo corpo de bombeiros de Franca. O motorista sofreu ferimentos leves. Os dois foram levados para um hospital de Pedregulho. E no início da noite deste domingo, Solimar não resistiu aos ferimentos. A polícia está à procura do motorista que fugiu após se envolver em acidente na rodovia Nelson Nogueira. O motociclista, Ricardo Ferreira, de 36 anos, está internado na UTI da Santa Casa de Franca. O acidente aconteceu neste domingo, quando a vítima foi atingida por um carro. Com o impacto, a vítima teve uma das pernas dilacerada e corre risco de amputação. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Pois é, denúncias são sempre muito importantes, né? O 197 também pelo 190.